Ei, meu amigo! O Alencar de Prêmios voltou! Já é nesta terça-diador de novembro! Que tal ganhar nove bezerros e muito dinheiro? Eu falei nove bezerros e muito dinheiro no Alencar de Prêmios de volta, hein? Dois bezerros no primeiro prêmio, dois bezerros no segundo, no principal, tem cinco bezerros! Ei, meu irmão, que tal ganhar cinco bezerros no prêmio principal do Alencar de Prêmios? Além de dez pessoas que serão contempladas com muito dinheiro no Megagiro! O quê, rapá? Nove bezerros e muito dinheiro, você escolhe os bezerros ou o dinheiro? A cartelinha simples é só cinco reais e a cartela tripla com três chances diferentes, só dez reais! O retorno do Alencar de Prêmios já é nesta terça-feira, dor de novembro! Você de Alencar, Curuá e comunidades quer trabalhar conosco? Ligue nove nove um oito 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 quatro três dois! Transmissão pela TV, rádios e redes sociais!